Olá pessoal, como é que é? Aqui com vocês, Strike Cross, e bem-vindos a mais um fantástico episódio de Star Wars Jedi Fallen Order. Bom, no último episódio, não sei o que é o minho. No último episódio, voltamos aqui a Default e lutamos contra a Second Sister, a irmã da Ciri. Acho que era. E descobrimos que a mulher parece ser um bocado falsa do que o que realmente nos diz. Parece que as coisas não são bem assim. Vamos ver o que é que nos espera aqui e bora lá. Oh, esta musiquinha. Oh, what the hell? O que é aquilo? A tomba? A tomba? Qual? Grível. Eu não gosto. Não gosto. Oh, shit. Oh, shit. Ok, por aqui. Viam mais coisas para explorar aqui, só consegui... Eu encontrei ela, mas é aqui. Por que você não me disse? Porque ela é uma mentira. Como? Como? Eu re-routei a comunicação no momento que você tentou contá-la. Slicing encrypted transmissões sempre foi uma pass-tagem dela. Ela me ensinou. Há uma técnica que eu não perfeitei. S***. Nós estamos tão f***. Muito bem. Ok. 2ª Cícer de origem. S***. Nós estamos tão f***. Ok. Estamos tão f***. Imagina você até a prova dos c разбirações. langues peus. S** paid denom. I te trouxe, porç Qui... F***. Opa parede para a vida. Ok. Não tinha visto essa instrução. ILook. por acaso esta parte não é muito forte não somos tão maus é complicado porque se não aterrarmos bem se não aterrarmos ali bem vamos facilmente com... mas o resto parece que não se solta bem não sei vou até ir fazer isto ok, entendo vamos lá vamos lá espero não ter que lutar contra a Second Sister porque senão não tenho potencial o que é isso? vou me esconder aqui só e ai, olhe ae pra cá ai, olha ai pra cá Bora, 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 bora! Descata! Uff! Well played, Ricardo! Really, really well played! Let's go! Vamos na porta? Shit! Bora! What the hell is this? Ei! Já podia parar de chover, não? Esta bola está um bocadinho podre, não? Poxa, eu não vou conseguir levar para lá até esta bola. Poxa, e agora? Poxa! Espera aí, isto é alguma coisa, não? Ok, isto nunca me inserto, não estou? Já, olha o porta, bora! Ok... What... The hell is this? Wow, que isto! My friend... These devices appear to simulate this planet's gravitational pull. I can't help but see it as a motif. Ok... Não temos outro, pode sermos dirigido. What the hell? Ok... Posso sobar a bola para cá, não? Para ali, estúpida! Para ali, estúpida! Na água eu não consigo. Ok... Let's go! Não deve ser para fazer nada ali. Ok... Vamos aqui interagir. Vamos descansar. Porque temos de estar preparados. Não sabemos quando é que vamos lutar contra a Second Sister outra vez. E ela é um bocado badass. O que acontece? É para ali temos que ir. Então, mas eu vi aqui... Ok, afinal tenho que ir para onde? Afinal acho que não é para ali temos que ir. Então, é um forno. Sim... OK... Vamos jogar contra o 3. Come on... Fight me! Não caís, não caís, não caís Ok, aqui, 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 aqui Vou pegar isso Bora, aqui Hello, bitches Ok, 1 down Ok, ok, ok Está perfeito estes idiotas Ah, esta era a parte de baixo Ok, ok, está aqui a bola Vamos ver só o que que há aqui Deixe-me ver O que é isto? O que é que são estas portas? Ah, eu preciso ainda ir mais para cima É isso? Ok Meu amigo O que eu encontrei aqui é desconcertante Ok, não vais dizer o que é que cumpriste? F***ing asshole F***ing asshole F***ing asshole F***ing asshole Ok, está bloqueado para algo aí Vamos ver só o que é que é isto F***ing kill me, não é? Outro lado Outro lado Um outro lado Um outro lado Outro lado Deixe-me ver Em que que é 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 isso? E o que é que eu faço com isto? Isto está ativado aqui qualquer coisa. Já percebi. Já percebi. Aqui é o campo magnético e ela bate aqui. Eu agora puxo-me para ali. Oh sim, cara. Está lá à beira. Oh, porra. Really? Really? What the hell? Não quero morrer aqui? Ei, BD! Pessoal, a minha lista de gajo é mais BDS que os anteriores. Pessoal, vamos lá. Onde é que nós estamos mesmo? Ah, estamos na rampa. Mas há um caminho ali para baixo. O que? Por aqui foi para onde viemos, vamos lá. Ok, podemos descansar aqui. Vamos gastar o nosso ponto. Na realidade não vamos porque precisamos dos dois. Vamos esperar para outro. Esqueci-me de descansar. Vamos lá. 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 Vou saltar aqui outra vez. Ok, temos que apanhar balanço. Temos feito um bom salto da corda, uma corda para a outra. Ok, aquelas coisas são as que explodem e irão mal. What? Não é suposto eu saltar para lá, é suposto eu saltar para o outro. Ele não consegue descer, é subir. Vamos lá para aqui. Vamos lá. F***, cara. Para onde é que eu tenho que ir? Ok, estava a sair muito de cela. Estas coisas são as que rebentam, acho que veio na sal. Já não moram. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá e rebentam. Vamos lá, vamos lá e rebentam. Isso é uma porcaria. Mais de meus soldados caçam esta tomba cada minuto. Você tem medo de me enfrentar mesmo? Havia seu droido não intervenido, eu teria te matado com alegria. Bem, isso é verdade. Não, isso é verdade. Ela me enxerga. O que diabos? Uau, vamos lá. Não sei o que vai fazer mas... Ok, agora largamos. Ok, está bem. Esta vai ficar ligada. Anda, ataca! 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 Isso mesmo! Ataca outra vez! Estúpido! Anda! De mo précéd eu recebem-se! Não gosto do terror. Sim. Por que estou em total? Vamos lá! Quem tem beak brutal. tendsi que سi molestosa. Amigatos ali em novo. É o doaient. Eu estou muito rápido para cá. Ok. Rai Berlim. Raiué lá. O que é um Perch Trooper? Hello? What the hell? Is that you? A Perch Trooper? Alright. Alright. Let's go. Let's go. Let's go Vanessa. You snake. Stop lurking down there. I can go there. Did you hope to hit me? Are you serious? You will fall. I can go there. I can go there. I can use a little help to get me. Good luck next time. Ok. Aqui outra coisa. O que isto faz? Agora vai separá-las para eu passar. Oh yeah baby. Eu entendo. Estou a perceber estou. Afinal não podia fugir. What the fuck are you? Estou a esconder para cá não. Hello? Estes gays escondem sim. Qualquer lado. Não consigo ir ali. Certo. Fuck off man. Estão mais guardo aqui pronto. Por aqui não é. De certeza. What the hell? O que? Dude, f*** off. Ah, não estou a entender. Ok, eu estou aqui agora. Eu não consigo ir ali. Vamos desativar isto. Desativa que isto não está bem. Isto não pode ser assim. Alô? What the hell? Isto não pode ser assim. Temos que ativar. Mas eu por aqui também não consegui ir para o lado nenhum. Ou seja, também não dá. Como é que eu faço isso agora? F*** off, man. Será que eu consigo regressar ali? Não. Eu não consigo subir para aqui. Por ali foi o caminho que eu vim. Não tem outro caminho. Uma porta aqui. Aqui. Ou onde? Aqui à direita. Mas eu não consigo... Mas eu não consigo reventar isto. Esta aqui que existe. Esta aqui está velva mas não está velva. Como é que eu chego lá? Really? Tu outra vez? Não sei. Não sei. Eu tenho que ir para ali. Não sei o que é que é fazer não. Eu quase que diria que tenho que ir puxar para dentro. E depois ir por aqui. Mas eu não consigo saltar para ali. Isto. Isto. Não sei o que é ver. Isto. Mas eu por aqui também não consigo lá ir. Já. Por aqui também não dá. Isto tem que as puxar para dentro. Tem que rejear a forma de subir para aqui. Para esta coisa. É a única explicação. Puxo para dentro. Tiro para fora. E aí depois dali salta. É a única explicação. É que é exatamente isto. Como é que eu vou saltar para ali? Não dá? Como é que eu vou saltar para acima disto? Eu devia estar em cima disto. Como é que eu entro aqui? Será que se eu juntar? Não. Mas não dá. Não sei. como é que se sobe para cima disto. Estou aqui farto de dar voltas. Eu não sei como é que se sobe para cima disto pessoal. Acho que vamos ficar por aqui. Eu vou tentar aqui explorar isto. Durante um tempo. E depois trago-vos isto explorado. Vamos ficar por aqui então. Obrigado por terem assistido. No próximo episódio vamos continuar aqui a exploração da tomba. E se esqueçam de subscrever e deixar like. E obrigado por assistir. E vejo-vos no próximo episódio. E sozinho. Partem-se bem. Bye bye.